O filme é Os Lados da Rua É a história sobre um jovem excêntrico do interior do Brasil Ele é uma pessoa especial, um jovem especial E é um filme que conta a história do Brasil A história do interiorzão do Brasil e como é visto esse personagem E foi selecionado para o Short Film Corner Que é um festival paralelo de curtas metragens em Cannes E a gente vai lá, não é uma amostra competitiva Uma amostra onde vão produtores, diretores Para procurar novos talentos, para ver esses novos filmes E tem muitos compradores também, para canais europeus Tem o canal Brasil lá, se eu não me engano, também É como se fosse um mercado, um marketing de curtas metragens Para descobrir novos talentos Ele sofre de um tipo de, teoricamente falando, ele sofre de um tipo de esquizofrenia Por causa de traumas de infância, etc E com isso, conforme ele foi ficando mais velho, etc Isso continuou seguindo Ele não conseguiu ter um convívio comum com as outras pessoas Até descobrir essa forma de, que no filme vocês vão ver A forma dele poder conviver, ele dirige um carro Ele só anda na rua dirigindo um carro Só que o que acontece é que esse carro é invisível É um carrão, né, com o nome do personagem E a gente convive com ele normal Mas não é uma pessoa notada até certo ponto do filme Até certo ponto da história Eu já tinha feito o personagem, uma peça que sofria de esquizofrenia Então foi só, dei uma aprofundada nos estudos para saber exatamente o que ele tinha Então, na construção do personagem, ele não nasceu assim A mãe dele sofreu esquizofrenia, etc E devido a fatos que ocorreram na infância, ele acabou, traumas fortes Ele acabou ficando adquirindo essas características, né? Acabou ficando travado, assim, uma pessoa completamente travada E o Tio, que é a única personagem afetiva que ele tem no filme Foi quem acabou salvando E por isso que ele tem essa relação boa com o Tio E não interage com... interage assim, não fala com as outras pessoas Não chega a interagir, cumprimenta tudo Mas não dá muita atenção, assim, para as outras pessoas Isso, eu não tenho nem do que reclamar Eles me ajudaram muito, né? Antes de eu ser escolhido e fazer os testes A gente já tinha conversado bastante Eu falei que vinha de uma escola metódica Que eu trabalhava dessa forma Que eu prezava por esses valores, por aqueles O diretor gostou disso Então, quando ele me enviou o roteiro Falou que eu ia ser o... que eu era escolhido Fiz a construção do personagem, etc Enviei para ele, ele me mandou o feedback E aí, a partir desse momento, a gente começou a trabalhar Como a gente trabalha aqui na escola Tinha algum conhecimento, ele já tinha algum conhecimento do método, né? Não total Mas me ajudou bastante Me deixou super à vontade para trabalhar do jeito que eu achava correto Porque a gente até decidiu como que ia ser Esse dirigir, como ele ia dirigir esse carro Alguns tics que eu coloquei Ou explicar toda a história para ele Mas ele me deixou super à vontade para fazer isso E durante as gravações, o primeiro dia foi até engraçado Porque só ele sabia que... ele e a produtora sabiam que Trabalhava dessa forma de estar no personagem Então, o pessoal da equipe eu conheci no mesmo dia Que a gente começou as gravações Então, eu estava lá no personagem concentrado Já o pessoal chegava para me cumprimentar Tudo bom? Não sei o que O personagem virava O personagem falava Pô, vai ser a Tormala que vocês trouxeram de São Paulo, caramba E o diretor não falou nada Para brincar um pouco com eles Aí, na hora do almoço, fui descansar Eu fui lá, cumprimentei todo mundo Os caras, pô, que isso, cara? Agora você fala O pessoal ficou... Acheou interessante Depois me ajudaram muito Porque eu pedi para... Durante as gravações Me chamar pelo nome do personagem Não me chamar pelo meu nome Eram muitos atores convidados Eram pequenas participações Atores meus tiveram dois, né? Que foi o Tio Que antes de conhecê-lo O diretor já tinha enviado a minha construção para ele Então, ele fez o personagem dele Baseado na minha construção Ele é um professor de teatro Lá da cidade de Muki Onde a gente filmou E gostou muito da construção E construiu esse personagem em cima disso Era uma cena com ele Mas assim, não teve problema nenhum Foi super bacana Ele já estava todo inteirado Sobre o que era o personagem Sobre a forma que eu trabalhava E com os outros atores Foram mais participações Então a gente não teve nenhum problema Todo mundo chegava no set Mas o pessoal já avisava Ó, chama ele pelo personagem Já explicava como que era Como que a gente trabalhava Então, sem problemas Um carro imaginário Imagina um carro imaginário Tipo, precisar muito a Adler Mesmo com a cena com O do mais, né? Porque tinha muita coisa de De ação e reação Que estava no roteiro ali Mas era só na hora que você Pô, essa cena aqui tá Como é que eu vou fazer isso sem falar? Então tinha que ter uma Tinha que estar a verdade ali nos meus olhos Então muito mais, né? Pra ter ação e reação ali na hora De fazer 20 vezes o mesmo take Que da mesma forma é cada vez melhor Então assim, o método Se não fosse o método Sem condições nenhuma Sem condições nenhuma Cara, eu te confesso que Eu fiquei emocionado Porque eu assisti já acho que Umas 10 vezes Mas a primeira vez que eu assisti Foi um misto de Porque eu sabia como foi filmado E a montagem ficou Incrível A trilha sonora é de arrepiar Porque ali o que o filme fizeram Ela se produziu as músicas Para o filme O roteiro eu já tinha lido E era espetacular E o diretor foi Poxa, não tem nem palavras pra falar Foi um trabalho assim Que me agradou muito E como ator, vendo A gente sempre acaba criticando Eu vi poucas coisas Então Eu sou bem crítico com o meu trabalho Vi algumas coisinhas E eu falei, poxa, devia ter feito isso Mas acho que é coisa nossa A gente sempre quer a perfeição, né? Então Mas Em geral Assim Foi um trabalho muito bem feito Profissional E acho que não é a toa Que foi selecionado Mesmo que para essa amostra paralela Também estamos no Cine Ceará Dia Dia 1 a 8 de junho Uma amiga do instituto Também A Priscila Tessuto Viu no banco de atores Uma comunidade Grupo do Facebook E eles tinham postado Que eles estavam procurando atores E tinham feito diversos testes Lá do Espírito Santo E não tinha encontrado ninguém Que eles, poxa Confiavam pra fazer Que ia inteirar totalmente Do personagem Que ia realmente viver Esse personagem Porque é um filme que Querendo ou não É O roteiro é ótimo Mas se o ator não controlar Esse personagem Não tiver domínio total Sobre esse personagem Não vai ficar bom E eu enviei material Eles gostaram Começamos a entrar em contato Conversamos bastante Antes disso Falei pro diretor Que eu vim De uma escola metódica Que eu gosto de trabalhar assim As coisas que eu prezo Ele gostou Calhou com as ideias dele Mas aqui ele também prezava E nessa A gente marcou os testes Conversamos pessoalmente E aí Eu escolhi Você sai daqui Totalmente preparado Você diz Poxa, eu tô pronto Tô pronto Porque o que deve é O que apareceu topo Tô preparado Aí você sai do instituto Vai pro mercado E simplesmente não tem oportunidade De colocar em prática Tudo aquilo que você aprendeu Você não Vou tentar aqui Publicidade Ah, é fácil Não precisa Nada Teatro Nada Simplesmente Você dá com a cara na porta Sempre não consegue nada Eu cheguei a esse ponto E antes de Fazer esses testes Eu Tinha conversado com o Gessé E eu falei Pô, eu vou desistir disso Cara Pô, isso me matei Estudar Não sei quantos anos Poxa E dá pra nada Então eu digo que Poxa, não desiste Se você realmente gosta Você não vai desistir Em primeiro lugar Você não vai desistir Em primeiro lugar Mas não é fácil É muito, muito difícil Quando você tiver oportunidade Vai ser mais difícil ainda Porque a gente sabe A forma correta de trabalhar Então não é sempre Que a gente vai ter oportunidade De trabalhar dessa forma A gente tem que saber Ser flexível A gente tem que saber Escutar algumas coisas Que a gente sabe Que não Mas saber relevar Porque a gente tá começando E a principal coisa É você começar bem É você ter essa base forte Pra poder crescer E subir Preciso de mais trabalho Esse aqui é o primeiro passo Pra que eu tenha oportunidade De outros trabalhos Então digo pra galera Se produzam Sabe Junta com o pessoal Da escola de cinema Façam os curtas Se dediquem E vão pra festival Da forma que você achar Se é no teatro Se é Só não desiste E faça o melhor que você puder Não me caga ficha ainda Assisti o filme Pela primeira vez Sexta-feira passada Fui até o Espírito Santo Pra assistir o filme Assisti na estreia Junto com o pessoal Eu não sei Tá acontecendo tudo Porra Não sei Não sei Não tenho ideia Do que vai acontecer Mas Realmente o objetivo É fazer contatos E Divulgar o trabalho Que acho que é um trabalho Muito bom Ficou toda a parte Toda a equipe Foi maravilhosa É divulgar E Continuar lutando Pra ter Tão sonhando a oportunidade De Poder viver E trabalhar Com o que eu sei fazer Com o que eu gosto Que é De atuar Do que eu gosto É uma dose De atuar Ao tamanho Do que eu gosto Do que eu gosto Do que eu gosto Porque eu gosto Do que eu gosto Do que eu gosto Do que eu gosto Do que eu gosto É muito bonito